O que? Minha manga Ela está aqui Espurrando o sapo Eu sei que eu não sou nem doido de subir essa perna E nem eu É doido? Agora Oh gente Breno, cadê o sul? Cadê o sul? Espera aí, vamos esperar aqui O grato eu estou subindo a ladeira O grato não Assim mesmo Só Torrar assim pelo cantinho Deve ir morto e cair Pelo cantinho assim Não pode ir Se eu escutar com barulho Eu te falo Vou fumando tudo Vai Vai quando nós chegar ali em cima Quando tu não está sem ir Não, quando vai para lá tu cai Quando chegar ali em cima nós vamos esperar teu pai e tua mãe Vem Agora nós vamos pés, nos pés. Não tem estado de mão. Primeira vez, né, Luvi? Que tu sobe essa rampa de bicicleta. Uhum. Não tem bicicleta não. Hoje não tem estado nem aqui. Olha lá aí, olha. Onde é lá? Isso. Oi. A boca tá toda melada, de manga. E ele tá preguindo. Ou nem três calaca. Vai em moto, Luvi. Vem pra cá, vem pra cá. Parou aqui, parou aqui. Vai lá, vem pra cá. Vai lá. Vai, corra mais, Luvi. Ui. Vai lá, Luvi. E vai lá, Luvi. Agora também vai ser descida aí. Não pode dar mais não. Só na embalagem. É mesmo? Vou deixar no quadro. Vai vir. Vinha nas pessoas. Quer dar deus. A curva ali, ó. Ele se levanta. Ele se levanta. Vê. Vê, se levanta. Ah, tô com medo. O pai pediu pra descer. Você pra quê? Pra descer a ladrinha. É que eu trabalho meio doido pra subir. Tu subiu montado a ladeira? Não. Não. Ninguém nunca nem... Subiu aquela ladeira. Vou montar. Pera aí que eu chegar bem aí tu vai, mano. Que aquela curva ali... O cabra se lasca. É, mãe. Desce também, ó. Não. O que que eu... Ixi, o carro tá longe. Eu tô aqui. Já não tem frio. Eu mandei depois colocar um frio. Mas agora, quando botar um frio, aí vai se acostumar. Eu sei, mas quando tu tiver a tua... Vai demorar pra tu se acostumar com o frio. Vai não. Vai, Levi. Pode ir, vai. Pode ir, vai. Pode ir montar, mano. Pode ir montar. Vai. Pode ir montar. Olha como é que o Levi, ó. Ele vai. Sai. Ui, pode ir. Ih, sai por um meio. Vamos acompanhar a pista. Vai pra frente. O que que é cheio de pedra? Onde que tá aqui? Eita, minha bicicleta tá com embalagem. A minha também. Vá, borrela tranquila. Olha a menina, Levi. Olha a menina, Levi. Calma, Léo. Calma, Léo. Aqui nós devia dar a menina. Olha. Levi, aí é com tudo. Eita. Foto de pé. Ei, Levi. vamos gravando um vídeo aqui do levi andando de bicicleta é mais também minha boca e o que é de manga a boca tá cheia de manga o cachorro e atenta a nós olha cuidado isso é negócio é uma moto fica aí fica aí eita eita ladeira vem aqui né vamos montar bem ali em cima porque não fica Ficou casado? Parei já, ando fora Ok Pai, para e agora Eita! 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 Onde está o meu número? 17 ratinhas! 13 e 10! 13 e 10 ratinhas? Descansar um pouquinho Você tem meu número? Tem! Tem! Mande lá! Na hora! Eu faço a transferência! Mas acompanha agora, mãe! Vai deixar amanhã sozinho? Vamos embora! Vamos lá! Levi está começando a andar de bicicleta agora Já está mais com profissão Não, não é não, Levi? Estou mais com profissional Agora eu quero... Eita! Solta lá atrás! Agora eu quero... Descer aquela ladeira Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ajeita o guidão! Deixa eu ajeitar para você! Vamos lá! Deixa eu ajeitar! Ajeita! Pode ficar a montanha! Ajeita perto! Está reto, mano! Está pronto! Oi! Não! Calma, deixa eu ajeitar! Está aqui, está aqui! Tem que afluxar! Não! Ajeita! Para ficar... Olha! Pronto! Para mais! Não vai parar mais não! Ai, Levi! Caiu, foi ele! Não! 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 Vai para o lado! Para o lado! Calma, blanco! Não sei, mano! Ha! Oi! Oi! Olha! 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 Tem um... Uma roupinha! Uma roupinha! Vem aqui, olha! Olha! Vou passar por ela! Vem aqui, mano! Olha! 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 Agora que tem de falar! ele vai dobrar pra lá, ele vai em meio, pro canto, pro canto ai nem foi, agora é sem ir pra subir essa cor toda, cachorro olha o levito de uma mão, levito toma cuidado, se pegaram no chão não há visto nem mais um sussurro já o pai voltou, foi ele olha pra frente, vamos parar a mão aqui dá um pause, andou acho que roda sem mão daqui pra lá olha opa olha, olha pra frente, macho tu se lasca, macho sinto oh tuuuu é o chão oah é o chão Vai ver o leve rai lá, tá? Tum! Chega a Bíblia e me arruma volta Volta pra... Pra lá Né? É, macho Vamos esperar... Tô moço Pra teu pai e tua mãe Não dá um pause então, né? Olha o leve onde é que vai ficar, ó Ué! É! Não faz não Não faz não Remoto, fica aqui Esse lado aqui, macho Pra esse, vem pra cá Cuidado Isso, vem pelo cantinho Ui! Ui! Ó, olha! Oxe, cadê essa moto? Eu desce aquela ladeira montada Qual? Cala lá Tu não pode, né? Tu desce daquela... Antes de des... Antes de despingar ela no chão Eita Que é da medão, viu? Os caras até quebraram um baço Teu mili Teu mili Acontecesse isso Uhuu! E aí, meu parceiro Ó Pode tirar, velho Cuidado Pode avar e cair Que não tem nenhuma moto Nenhum carro Olha só pra frente Que aqui tem muita pedra Uhuu! Ó Levei não, velocidade Segura não, filho Eu tô com muita pedra, macho Ai! Que sombra! Tu é fácil de tremendo Fai fai, fai sensível É fácil disso Fai fai sensível Um ano Um ano Um ano Um ano Um ano Olha as pedras regras! Eu estou empurrando, cara! Oi! Olha, Leandro está na bicicleta, meu irmão. Não tem ninguém ver. Ajeita o guidão. Ajeita o guidão. Está torto. Torto, torto. Agora também. Cansamos. Descei empurrando eu. Nunca, eu não vou descer. É, eu só desço assim. Eu não vou ficar sozinho para trás. Eu não vou ficar sozinho para trás. E aí não? Ok. Quando chegar lá embaixo eu deixo. Eu desço. Desça onde? Desce. Desce. Quando chegar lá embaixo eu... Chinelo. Aí tu fica lá só indo lá embaixo. Não, eu vou descer e montar devagarinho. Eu desço primeiro. Não é isso que eu estou falando. Tu é doido. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Nós somos ligeiros. Nós somos ligeiros. Não estaria bem. Não estou vendo mais não. Isso. Nós somos ligeiros. Então é porque eles dão uma paradinha, né? Eita, Levinho. Um dia eu saia desse aí. Ei, alô. Não estou aqui não, por favor. Ei, Levinho. Não pode parar de... O filho não furrou aqui, ó. Mentira, Levinho. Vamos embora. Olha lá onde é que está a mãe. Ela está lá embaixo. Você quer corte? Não, Levinho. Desce assim mesmo, macho. Desce só assim com a mão no freio. Olha lá em teu pai, olha. Tá aí desce assim mesmo. Eita, Besta. Bichinha não freia não. Olha. Olha, Besta. Eita, Besta. Se não fosse o Levinho eu descer com tudo. Sempre quando eu venho para cá eu desço com tudo. Desce igual um... Pode descer. Não, mas vou te esperar. Pode descer. Pode também mais mesmo. Ó, ó. Tuf, 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 tuf. O freio dela está meio fraco da frente. Mas... Depois eu boto mais alto aí. É um caminhão, Levinho. Para lá, para o canto, para o canto, para o canto. Estou enrocado. Não vai me sentar. Nossa, tá bonito. Ai, meu. Bora, bora. Ami, você passa a sair dessa daqui. Espera, mano. Eu estou te esperando. Ai, a multa. Muta. Eu vou te empurrar. Eu vou te empurrar. Eu vou te empurrar. Eu vou te empurrar. Não, solte. Vai. Solte. Agora vai ter que se levar. Que o pai já está lá na frente. Vai. Eu vou por aqui. Vai tremendo. Eu vou te empurrar. Eu vou te empurrar. Eu vou te empurrar. Olha esse aqui. Eu vou te empurrar. Cuidado. Cuidado. Pode me derrubar a queda. Volta para ela. Não vai conseguir se acolher do teu pai. Puxa. Põe rachina ela, menina. Cuidado. Eu estou equivocado. É que essa dona. Não, não, não. Ela é dobra. Ela está pegando. Tem mais isso. É daquele. Me siga no Instagram. Vaqueroasso. Tchau. Olha o levisão. Puxa. Nego. Vai. Cuidado. Cuidado. Aquele cachorro. Vai para o lado do teu pai, Levi. Para o lado do teu pai. Ele quer se tagar por cima do cachorro. Vai. 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 Tchis. Tchis. Ela está jogando. É fácil. Está jogando ali. Ali. Viu de chinelo. Boaica. Ô, cabagô tem acompanhado. Ele pediu um golinho. Dá golinho no cabo. É isso aí, gente. ... ... o que é? é um monte de rosa é um monte de rosa eu tiro vai, vai vai, vai vai Ah! Ah! Gostou leve de andar? Quando também for caminhada de novo? Vai! Olha aí, o Leicaçoe! Os cabos estão lá ali, ó! Ó! Tch, 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 tch! Agora vamos deixar encostado, né? Pra nós irmos lá na pista. Ó, vamos lá nos cabos! Eita! Vamos lá!